Música Oi meu povo, tudo bem com vocês? Bom, está começando mais um caso de favela E o tema de hoje é Usou minha roupa e ainda cagou na minha calcinha Estou aqui com Joana e Edivano Então Joana, então quer dizer que ela entrou na sua casa Pegou sua roupa e ainda cagou na sua calcinha? Eu não estou acreditando nisso não, mulher Pois acredite, mulher Você acredita que ela estava precisando morar em algum lugar Aí o que eu fiz? Como ela era namorada desse vagabundo aqui Aí eu peguei, fui para a Samaritana Deixei ela morar lá por um tempo Aí depois ela arrumou uns machos aí E foi embora de casa com seis filhos dela De boa até aí Mas ela sabia que eu estava com roupa bonita Porque todo mundo está vendo que eu me visto bem bonita Eu sou arrumada, sou uma mulher chique E aí ela pegou e entrou na minha casa Roubou minhas roupas E quando eu dei conta e perguntei para ela Cadê minhas roupas? Ela demorou dois dias para devolver Quando devolveu, quando eu fui abrir a gaveta da minha roupa Estou lá cagada Vê se tem cabimento com uma coisa dessa, mulher Tá, mas como você deixou isso acontecer? Porque para a pessoa entrar na sua casa Ela tem que ter a chave ou acesso a alguma coisa do tipo Não é mesmo? Mas eu já te falei que eu tinha deixado ela morar lá na minha casa Ficar lá com os filhos dela Mas eu ia adivinhar Como a pessoa adivinha que uma porra dessa tem a prega do corpo frouxa? Não dá para acreditar Eu queimei as roupas por causa daquela mulher Deus me livre Então, o Edivando é irmão da Joana E teve um lance com a Andresa E aí Edivando A Andresa, ela é acostumada a cagar nas caçolas dos outros Assim, desse Retomando Então, ela é acostumada mesmo a cagar nas caçolas dos outros Sempre cagou nas roupas dos outros É uma coisa que a gente até da família já está acostumado A filha dela é Andresa Cagona O dia eu estava lá em casa, né? Quando a gente ainda era chumprigado Estava lá em casa com ela, deitada na cama Ela estava gestante do nosso filho Elk Então Mulher deu um pendinho Um pendinho de nada Um pendinho assim Voou feijão para todo lado, meu Deus Todo lado, até hoje Tem a marca na parede É incrível uma coisa dessa Não sei que cu é esse Space Plot É uma explosão ali Ela é um vulcão Pronto para explodir Gente, eu quero saber Quem é essa mulher que tanto caga Pode entrar, Andresa Isso, Cristina Fala mesmo dessa safada Tu é safada Tu caga nas minhas roupas Ó, você cala sua boca, tá? Você não vem falar de mim, não Tu não tá cagando Ó, ó Não tá cagando só nas roupas minhas, não Cagando na roupa da vizinha Tá toda Pode falar, Cristina Então, público Pra você que não tá entendendo até agora Bom, eu vou te explicar Edivando É ex-namorado De Andresa Que é comadre de Joana E Joana é irmã de Edivando E o que acontece? Andresa, ela tava mais ou menos assim Precisando, necessitando de uma moradia Então, aí é o que acontece Andresa, ela tava uns tempos na casa de Joana Um dia, a Joana saiu, né Pra fazer suas coisas E Andresa entrou Arrombou a sua casa Roubou suas roupas Usou e cagou nas suas caçolas E devolveu as roupas cagadas Devolveu as roupas cagadas pra ela Bom, até aí Mas Andresa Mulher, eu quero saber Por que você pega as roupas dos outros Caga nas caçolas Porque Edivando mesmo falou Que nas relações ali de vocês ainda Você pegava a roupa dos outros Cagada E devolvia a cagada pra pessoa O que acontece? Que você não consegue lavar Então, Cristina O que acontece? Eu era namorada desse corno aqui Esse viado desgraçado Algo acontece Eu tava precisando morar com alguém Eu tava precisando de uma casa, né Pra morar Eu e mais meus seus filhos Só que aí Eu não tinha ninguém pra me ajudar Aí ela me ajudou, né Ela pegou e falou assim Ó, vai morar aqui Você lava minha louça E me ajuda com as coisas aqui em casa Falei, tá bom Aí tá Aí eu comecei a morar na casa dela Só que eu, ó Ó, minhas blusinhas Tudo nozinha Tudo bonitinha Ela ia pedir emprestado pra mim Aí eu emprestava pra ela Até então, tudo bem E eu pedia, às vezes, uma coisinha Pra emprestar pra ela Pra emprestar pra mim E ela pegava e negava Tá Aí eu arrumei um macho E consegui sair da casa dela, né Sem dever, nada Aí um dia eu tava precisando Ir pra uma festa Aí eu bati lá no portão dela Seis vezes Ela falou que não tava Mas eu acho que ela foi lá pro fundo E correu atrás do rio Mas tá bom Aí eu peguei e consegui tirar A chavinha aqui Que é uma faca, né Que a gente abre assim a casa dela E consegui entrar Peguei a blusa dela Só que aí eu fui pra balada Usei a roupa dela Calma Aí eu tava precisando De uma calcinha Eu levei Só que aí Meu intestino não tava bom Não tava bom Aí acabou Dando Que aconteceu um negocinho Mas ela tá falando Que eu Pelo amor de Deus Entendeu? Aí foi isso Aí o povo fica me julgando Olha Não vou nem chorar Vou borrar minha maquiagem Por isso daí não Isso daí é falsa Isso daí é falsa Cristina Falsa Ó Todo mundo Esse povo que sabe Quanto que eu sofri Pra chegar até aqui Pra ganhar uns 100 reais Merecido até aqui Tá? O Brasil sabe Andresa Laga Saí do que lá no Facebook Agora eu vou passar Pra Nairi Brasil Tá bom? Pra ela ver se ela tem algum Dá um jeito Sabe? Nessa cagona aí Então Cristina Rocha A gente chega na conclusão Que essa mulher aí Que a gente pode nem chamar de mulher E tá com a prega do cu solto Sabendo que tá com a prega Do cu solto Ainda continua tomando a tica Ó Melhor cala sua boca Tá? Né? Então o que que eu falo? Isso daí é uma fase perdida Um caso perdido Uma porra dessa Vou afim de ouvir Essas palhaçadas não Então Você anda cagando as roupas Dos outros Devolve mais cagada Ainda não lave Ainda quer a chavinha Que o programa? Ó Cala sua boca Cala sua boca Eu sou apresentadora Eu falo o que eu quiser Foi você que entrou aqui Pra se expor Você não faz nada Né vagabudo? Eu vou fazer o que? Você é cagona mesmo? Bom Mas o meu conselho De psicóloga Pra você É quando você for comer Alguma comida Reboca a comida De farinha Ou então come Bastante bagaço De laranja Porque segura Resseca o cocô Sabe? Mas de um jeito E quando sair Não vai sair só bosta Vai sair sangue junto E as pessoas Que tá emprestando roupa Pra você Não emprestar mais Porque senão Vai continuar cagando Você vai continuar cagando Na calcinha dos outros Né? E você também Tome vermelho na sua cara E pare de cagar Na calcinha dos outros Que isso é errado Imagine eu Cagando na calcinha dos outros Cristina Acabou o programa? Então chegamos Ao fim do programa E a conclusão Que chegamos Foi Que essa mulher Vai continuar cagando Pois ela toma Muito bem A titica E se você emprestar Sua roupa Pra ela Fofa Você sabe Que vai voltar Cagada Então não empreste a roupa Se você não quiser Ver o problema Sujo Ó Vai lá na nossa página Do Facebook Vinicius Bueno E siga Lá no nosso Facebook Também no Instagram Vai no nosso canal No Youtube Inscreva-se E também Dê aquele seu like Pra ajudar o canal A crescer Na meta de 300 inscritos Sabe o que acontece? A gente vende Essa cagona na OLX Tá bom? Beijo E lembre-se Que aqui no caso De favela Você sempre vai ter Uma inimiga Tchau Até a próxima semana Beijo Até pra tá aqui